A moda agora é os celulares virem sem o carregador, né? Isso daí a Apple já trouxe, a Samsung copiou também, não tá incluindo mais na caixinha os seus carregadores. E aí vocês pagam caríssimo no celular, mas tem a cara de pau de querer economizar em um carregador. O carregador pode danificar o seu celular, e isso daí também serve pra Powerbank. E pra você que só carrega o seu celular durante a noite e deixa ele conectado na energia a noite inteira e só vai tirar ele da carga de manhã, saber que você também tá prejudicando em muito a saúde da bateria do seu celular. Hoje eu quero mostrar pra vocês o lançamento da Baseus, a Powerbank com inteligência artificial. Ela além de ser Powerbank Turbo, ela também é uma Powerbank que vai proteger o seu celular. Aqui na caixinha vocês conseguem ver que ela já é 20 watts, né? Carregamento Turbo. Aqui atrás a gente tem várias especificações, inclusive é em português, né? Aqui são várias línguas, e aqui a gente tem em português, ó. A Baseus também tá investindo bem aqui no Brasil por trazer esse custo-benefício. Bom, aqui dentro não vem nada, né? Porque a Powerbank já está aqui na minha mão. Eu já tô usando ela já faz um tempo, então ela já tá até com algumas marcas de uso aqui, ó. Consegui arranhar a tela dela, ó. Mas é isso, a Powerbank é pra você levar pra todo lugar, né? Aqui são as conexões dela, ela tem então aqui uma entradinha USB-A, outra USB-A, e aqui no meio, ó, a gente tem uma entrada de carregamento daqueles antigos, de celular antigo, e uma entradinha USB-C. Isso significa que você pode carregar a Powerbank através dessas duas saídas, e ao mesmo tempo você pode carregar o seu celular através dessas saídas, ó. A USB-C é o que eu indico, porque aqui você já consegue conectar um carregador turbo e carregar essa bateria o mais rápido possível, né? Aqui do lado, ó, ela tem um botãozinho, ó. É muito bem construído, pessoal, ó. A aparência que a lateral aqui é de alumínio, mas não, tá? Ela é toda em plástico ABS, e aqui é um acrílico transparente. Ela tem esse botão, clicou uma vez, ela vai ligar o visor ali mostrando quanto que ela tem de bateria. Porém, é uma Powerbank inteligente, né? Ela identifica o carregamento automaticamente pra começar a carregar. Assim que o seu celular chega a 100%, ela desliga e não carrega mais o celular. Então, assim, ela evita aquele carregamento excessivo da bateria e não danifica a sua bateria. Perfeito, né, não? Só pra termos comparativos, pra você ver o quanto que essa Powerbank é portátil. Ó, esse aqui é um S20, né, ó. Ao lado dela, é do tamanho dele. A grossura aqui, ó. Ela é mais grossa, assim, tá? Ela tem um peso considerável. Porém, cabe no seu bolso perfeitamente. Dá pra você carregar pra todo lado, ó. Celular em um bolso e Powerbank no outro, tá? E se você tiver uma mochila, então, ou uma bolsa, fica perfeito. Ó, tritinho baseoso aqui do lado. Extremamente portátil. Diferentemente do modelo 20.000 mAh, né? Que vai ser o dobro de grossura dela e também o dobro mais pesado. Aí já passa da questão de ser um dispositivo portátil, né? Vira um trambolhão, um tijolão. Aqui não. Essa daqui é perfeita. 10.000 mAh, você consegue carregar até 3 vezes o seu celular, tá perfeito. E um dia, você não vai carregar mais que isso o seu celular, não. Funciona bem. Aqui você consegue conectar até 3 dispositivos e carregar até 3 dispositivos ao mesmo tempo. Porém, aí já não vai ser um carregamento turbo, né? Tá alimentando 3 dispositivos ao mesmo tempo, vai ser um carregamento mais demorado. Carregamento turbo, só se tiver conectado apenas um dispositivo aqui. E essa conexão, ela é bem rápida. Em meus testes, a Powerbank reconhece que o celular tá com carga baixa, dá o super charge, né? Dá o carregamento rápido no celular pra ele ganhar a bateria o quanto mais rápido possível. A partir do momento que ele entende que o celular já tá ali com 50%, ele já dá uma diminuída na carga. Ao longo do carregamento, quanto mais perto do 100%, ele vai diminuindo ali a potência desse carregamento justamente pra não danificar a sua bateria. Assim como um carregador de boa qualidade faz em um carregamento normal. Como vocês puderam ver, uma Powerbank extremamente eficiente, portátil e com bom custo-benefício, cara. Tudo que a gente pode esperar de um dispositivo desse. Ela é a minha companheira. Meu celular fica num bolso, ela no outro. Levo pra todo lugar. Desenrolei, ó, um cabinho pequenininho assim. E levo pra todo lugar. Nunca mais fico sem bateria. Link de compra vai tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. O like é muito importante pro crescimento do canal. E se ficou alguma dúvida em relação a esse dispositivo, pode deixar seu comentário aí que vai ser o maior prazer em trocar uma ideia com vocês. Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas é lógico, é claro que semana que vem tem mais. E eu espero você novamente aqui, hein? Valeu!